Meu nome é Monique, eu sou estudante de economia no AlphiCampus e eu consegui um intercâmbio para Moçambique, África. Mas primeiro eu vou contar a minha história a vocês, para vocês entenderem. Eu, em toda a minha vida, eu sempre estudei em escola pública e eu tinha um sonho e desejo de conseguir ir para uma universidade pública também, para eu poder arcar com as desfeiras, né, porque eu não tinha para ver só. E assim eu consegui, antes de terminar o terceiro ano do ensino médio, eu descobri que eu passei para a UF. E eu decidi ir. Eu fui e durante toda a minha vida acadêmica, eu passei com uma certa dificuldade, repeti algumas matérias e eu descobri, quando eu entrei, que tinha a possibilidade de ir fazer um intercâmbio internacional. E eu passei a desejar aquilo. Mas para mim, conseguir um intercâmbio, eu precisava ter uma média 6. Mas devido a essas dificuldades que eu tive, minha média não era 6. Minha média era 4.27. Então eu tive que lutar muito, muito mesmo, para me conseguir com a média 6. Mas aí eu recebi um apoio acadêmico da universidade. Os professores me ajudaram muito, eu fiz cursos. E também os professores do meu curso me incentivaram muito, para que eu não venha desistir da faculdade. E para mim também saber estudar melhor, para mim como eu consegui uma boa nota. Eles me ajudaram muito no meu agradecimento acadêmico e direcionaram, assim, os caminhos. E eu consegui almejar qual médico precisava, a média 6. Quando eu consegui, eu tentei pela primeira vez, que foi pela Bolsa Santander. E eu não consegui concluir o processo, porque faltou documentação. Isso foi no meado do ano passado. E depois eu tentei de novo. No final do ano passado teve outro processo, mas pela minha instituição, pela UFMISMA. E eu consegui ir até o final do processo. Mas, porém, eu não consegui a bolsa. Eles me deram a opção de ir arcando com meus próprios cursos. Então, eu falei assim, pô, como que eu vou arcando com meus próprios cursos na minha realidade de vida? Eu não tenho condição de ir. Mas eu pensei muito, orei. E eu vi, cara, essa é a minha última oportunidade. Porque se eu tentasse ir agora, eu não ia poder ir mais. Porque meu planejamento é terminar a faculdade esse ano. No final, no ano de 2017, eu terminaria, me formava. Então, eu decidi arriscar. Eu falei assim, cara, agora ou nunca. E continuei o processo. E assim foi. Eu fui alocada para a instituição em Moçambique. Uma instituição particular não foi pública. Então, eu vou ter que arcar com despesas de moradia e alimentação. Eu vou ter que... Minha despesa vai ser um pouco diferente de quem foi para a universidade pública. Então, eu estou fazendo essa movimentação, né? Eu estou vendendo sanduíche na faculdade. Estou vendendo bombons. Eu estou fazendo rifas. Eu já sorti uma rifa. Essa semana também eu vou sorti a outra. Para eu conseguir dinheiro, né? Para eu ir para lá. Então, eu tenho amigos também que estão apoiando. Na minha família, a minha mãe está me apoiando muito. Então, eu tenho familiares mesmo que estão me apoiando. Estão fazendo rifa. Lá em outra cidade. Para eu conseguir arrecadar o dinheiro. Estou sendo abençoada também por amigos. Para eu poder conseguir arrecadar esse dinheiro. Então, eu quero te convidar a abraçar essa causa. É uma causa jovem. É na realização de um sonho. E o intercâmbio para mim vai ser algo muito importante. O meu agradecimento pessoal. Para mim, como pessoa. Porque vai ser a primeira vez que eu vou ficar longe da minha família. E também eu vou ver uma cultura totalmente diferente da minha. Eu vou enxergar uma outra realidade. Ainda mais não para a África. Porque a África, todos nós sabemos como que é aquele continente. E também vai ser enriquecedor. Porque eu vou aprender uma economia diferente. Eu vou aprender outras culturas. Eu vou estudar algo que... Em toda a proximidade na minha universidade, sabe? Eu vou estar no meio de pessoas diferentes. Com mentes diferentes. Então, eu gostaria de estar te convidando. Para abraçar essa causa junto comigo. Você que puder contribuir. Me ajudando com o que mínimo que você puder ajudar. Para me estar realizando esse sonho. A minha conta bancária é... Caixa com nome. Que eu vou estar na descrição do vídeo. Eu vou estar deixando a minha conta. Então, você está abraçando essa causa. Uma causa nova. E eu vou te agradecer muito. Se você puder me ajudar a realizar esse sonho, tá? E é isso, pessoal. Eu agradeço a todos. E torçam para mim. Olhem para mim também. Para que eu venha conseguir realizar esse sonho. Ah, e a viagem é esse ano ainda. Esqueci de falar. Eu vou... Eu preciso arrecadar esse dinheiro. Eu preciso de R$10,00 para viver lá. Fora passagem. E passagem seguro que eu vou ter que contratar, né? Então, eu preciso até no início de julho. Conseguir essa quantia para eu conseguir realizar esse sonho. Então, gente, por favor, me ajudem quem puder. Quem não puder, olhem por mim. Para que eu venha conseguir realizar esse sonho.